O que você está fazendo? Esse aqui vai ser um rato Um dos personagens da peça de teatro Que o pai vai fazer Olha só que legal Esse aqui é um dos processos Que o pai está fazendo Aqui vai a orelha Eu vou fazer o olho Ele está bem fofinho Aqui faltam o narigão, os dentes E o mais importante Tudo com reciclagem O meu pai faz tudo com reciclagem Olha o tanto de papelão que ele tem Aqui na casa O tanto de papelão que ele vai fazer E olha a girada Bora Olha o lugar que ele está fazendo Não posso mostrar do outro lado Que está uma bagunça Mentira, posso ir Tadam 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 Tadam